Acordou uma lua em Pai da cura e do sábio Com Tua luz vem me guiar No Teu axé vou descansar Nas palhas do chão, Teu passo é sagrado Tua força afastar todo mal pesado Ó Pai da vida, meu clamor vem ouvir Traz a paz que faz o corpo sorrir Em cada folha, em cada raiz Teu poder é forte, me faz feliz Obaluayê, ouve o meu cantar No Teu axé eu vou me curar Atortou, obaluayê Pai da cura e do sábio Com Tua luz vem me guiar No Teu axé vou descansar Quando a febre chega Na Tua proteção ouço o Teu nome Sinto o Teu chão Obaluayê Pai da cura e do sábio Obaluayê Pai da cura e do sábio Com Tua luz vem me guiar No Teu axé vou descansar Obaluayê Pai da cura e do sábio Com Tua luz vem me guiar No Teu axé vou descansar No Teu axé vou descansar Hoje eu agradeço de coração aberto Por Tua presença que está sempre por perto Por me dar a cura, por me renovar No Teu axé vou descansar No Teu axé sempre vou confiar No Teu manto de palha, Tua proteção Que a minha vida dá-me direção Obaluayê Pai da cura e do sábio Obaluayê Pai da cura e do sábio Teu filho fiel Adortou, meu pai, minha luz, meu céu Obaluayê Pai da cura e do sábio Adortou, obaluayê Pai da cura e do sábio Com Tua luz vem me guiar No Teu axé vou descansar Obaluayê Pai da cura e do sábio Com Tua luz vem me guiar No Teu axé vou descansar Obaluayê Pai da cura e do sábio